Boa tarde pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Hydrate Sloan. Olha, hoje tenho um vídeo especial para vocês aqui da Expo Honor, onde vou ver a exposição Expo Moto 2024. Agradeço que gostem do vídeo, partilhem e subscrevam o meu canal. Muito obrigado, até breve. Aqui uma escultura espetacular, feita de ferro e restos de moto, isto é uma maravilha. Aqui deste lado temos a cidade de Moto Diana, onde tem as goldwinas quase todas que saíram até agora. Uma grande maravilha, grandes motos, que as motos estão à venda, se quiserem. Aqui temos o stand da Touratec, é um stand de roupas, acessórios, de aventura. Eles são mesmo os melhores neste ramo. Desde as roupas, casacos, calças, equipamentos de passeio, tudo isso. Eles têm fantástica marca. Tudo o que é de bom, trago eu para vocês neste canal. Aqui junto com uma teneira de 700 e 700, que maravilha. Toda equipada com a Touratec, espetáculo de moto. Os capacetes da Next. Considero os capacetes mais bonitos no mercado, atualmente. Uma moto fantástica. Estou bem acostumada. Não sei se dá para ver o tanto desta moto verde. Não sei se dá para ver o tanto. A capacete da marca origino, uma marca nova que eu não conhecia, mas tem coisas muito bonitas para ver. Acessórios clássicos, aqui realmente calças e casacos, muito a correr, aqui os capacetes da marca, com os designs todos, todos fantásticos, todos os setores, Epocross, tem aqui para todos os gores. Temos o stand da Klim, grande marca conhecida a nível de roupa e equipamento para moto, marcas espetaculares, tem um bocadinho de tudo, acessórios para moto, casacos, capacetes, tudo o que é do bom e do melhor é esta marca, que lindo. Isto é mesmo o topo do topo das marcas a nível de equipamento. Temos aqui malas, temos aqui suportes, temos aqui capacetes com designs fabulásticos. Pessoal, isto é uma loucura, eu até sonho com esta aqui como um pouco. Esta loja, fantástico. Capacetes da vela que nem é preciso explicar nada, a marca diz tudo. Realmente fiz bem vir até aqui hoje, só para veres novidades destas marcas. Isto tem um mix da vela, reconhecido melhoramente. Muito bom. Eu acho que deve ser... Aqui é, botasitas para andar de moto. Já vira esta qualidade em algum lado. Que lindo. Parece as sapatos lendo na rua, pão. Táticos completos, para quem gosta de condução desportiva. Estão servidos. Capacetes da Givi. A Hero. Da Shark. Bota Sturing. Um capacete em carbono da Shark. Da Skortern, peço desculpa. Não é da Shark. Da Skortern. Olha nestes efeitos de luz. Neste carbono. Pessoal, olhem aqui a loja Martin Motors, de intensidade a nível nacional. Pessoal, o que é que não vai fazer? Teve que o cuiro vocês precisam tomar. E depois também tem outra cena. Não tem outra cena. Não tem outra cena. Não tem outra cena. Aqui com os nossos casacos de mota. Os casacos da Ravitz, a marca que eu mais gosto. Ah, claro. Aqui com o casaco da Ravitz em Cabral. Estou passei a fazer o Nex da chuva. Isto é só coisa muito boa. Aqui pessoal só para brincadeira temos aqui um lugar que pode se inclinar, pode experimentar fazer um circuito como se fosse realmente em cima da moto. Fantástico. Tchau. 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 Se não gostasse tanto motos da gasolina era bem misturado. Motos da Energica. Grande marca italiana que faz motos elétricas também. Agora o novo modelo que é o Touring deles. Esta moto tem uma moto espetacular. A super Necathil. Muito bom no tour. Tudo no vermelho, tudo no mundo orientado. As nossas motos da Vogue. Motos também com crenadradas baixas, mas boas motos. Este caso é uma moto de 125 mts. Temos ali a 350 a 7. Uma moto que está a ter muito sucesso na Vogue. Uma estilística, uma ciclística muito engraçada. A versão ADV dele. Um pouco 500. A 300 Rally. Uma moto muito levezinha. Muito fácil de manobrar. E a 900 DS. A nova moto que eles fizeram este ano. Uma moto com grandes capacidades a correr. Com grandes capacidades inesperadas também. Uma moto muito engraçada. Com acabamentos espetaculares. Com 50 cars. Aqui. Um stand muito conhecido. Do Indian Motor Cyclus. Para quem goste de motos mais chopper. Mais fortes, mais potentes. Um grande tutorial. Temos aqui a Indian. Com motos muito bonitas. Motos acabadíssimas. Um visual muito retro. Muito engraçado. Há aqui para quase todos os gostos. A nível de cores e das propriedades. Nestas motos. Aqui é a Grand Chief. Que é o toporama da India. Estamos aqui a versão deles. É supermercada eles. o filme o filme o filme o filme o filme Eu estou aqui para a Dark Force Estamos aqui a QA, com os grandes sucessos que eles têm atualmente, muito mais em 125 do que outra coisa, mas tem motos muito, muito, muito engraçadas se verem, motos com uma qualidade correira, tem ali uma Trazanes, que é a Benda, que é muito correira, muito fácil de conduzir. Tração, uma das motos mais icónicas de sempre, estamos a falar de tudo o que é, é a vida. Uma motos com características produtivas muito altas, na versão de 25 anos. Uma motos muito a sério, muito a sério. Esse aqui também tem aqui um novo modelo, a DVD dele. CS8. A versão preferida é essa moto. GAS e GAS. A versão, que toda a gente conhece uma outra, um tempo real. O estilo, não é Suzuki, claro. Aqui temos o stand da FB Mundial. Tem aqui também muitas motos bonitas. Mais motos baixa cilindrada, mas com grande estilo. E aqui temos o stand da Beta, motos do Cross. Motos também muito conhecidas a nível do mundo do Cross. Junto com o stand da Polaris, com as famosas 4x4 modelos. Pessoal, tenho a marca Macbora. Macbora. Outros bonitas também. Estilo mais alto. Nota que nada aí. 450. Onde está aqui dentro da Jadventura. Está aqui nese ver as Jadventura. A bitura. Aqui tens as motos Mitsubishi, uma gama também muito clássica. Aqui tens as motos Mitsubishi, muito bonitas também, as 4x4 e a versão deles de ADV, motor 530, também com os acabamentos engraçados, umas malas todas fashion, muito bonitos sim senhor. Aqui o samba da Azatopea, com as famosas motos Mitsubishi, mais para poder ver. Estamos aqui em uma motos de antena, e estamos bem bonitos. Esta moto está toda diferente, está fácil. Aqui um dos grandes favoritos das motos atuais, a CFMoto. A CFMoto, aqui com a versão 800 MT, uma moto já muito conhecida a nível mundial, com muita saída. Uma moto muito poderosa. E temos aqui a nova 450 MT, uma moto recém saída. Aqui o cobre da Missangela. Aqui o cobre da Missangela. Esta moto é a mesma, a concorrente direta da Royal Enfield 450. Um bocado mais leve, com ligeiramente mais força e mais sagal. Uma moto muito bem conseguida. Um finish também. Muito, muito bom. Um bocado desesperado da CFMoto. Estamos calhadas. Um, muito, muito bom. Esta era a versão preta. Aqui temos a versão azul, que é a moto mais, da cor mais... Aqui é a 650 MT. Também uma moto conhecida. Também com muito sucesso, vemos a nível da CFMoto. Aqui ao lado, mesmo ao lado, a nova 700 MT. E toda a gente estava à espera dela. E ela aqui está. Enki 300. A nossa famosa está tendo um 50SR. A moto aceita para sucesso. Uma moto aceita para sucesso. Uma moto despertiva, muito acabada, muito aceita. Com acabamento lindo. Lindo de uma boa despertiva de classe média. E as características são elétricas. E as características são elétricas. Temos a 450 SE em cor branca. E também muito bonita. Também muito bonita nesta classe. Passando agora para uma das minhas favoritas. de uma moto. Uma moto que eu acho, com um look fantástico. O que eu acho, com um cidade de classe média de trinta para mim. Não vou lá, que eu acho que não vou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui temos mesmo os estandes todos das motos, lá em baixo eram mais os estandes dos revendedores, aqui eram mais os estandes profissionais mesmo. Vamos começar numa volta e acabar na outra, está bem? Então temos aqui a QA, com os grandes sucessos que eles tem atualmente, muito mais em 125 do que outra coisa, mas tem motos muito, muito, muito engraçadas se se verem, motos com uma qualidade correira, tem ali uma transante que é a Venda, que é muito correira, muito fácil de conduzir. M1000RR, uma mota que você encontra em todo lado, quase toda em carbono, uma mota de sonho. Vocês têm um meio de repressos, é isto que a gente tem de falar. Sai, sai aqui, sai isto. Sai, sai aqui, sai isto. Sai, sai aqui, sai isto. Sobre daí Esportiva que baste, uma linha jó��íssima. A 2023 Drivem Antares da AmB army granos 집adores, uma das grandes favouritas de todas as pessoas, que façam ADV. Uma moto muito boa, vamos ver aqui a versão F900, também muito, muito boa. Aqui pessoal temos a famosa Hornet 750, finalmente chega a moto, vocês estavam à espera e queriam ver esta moto é das mostras que o povo brasileiro não tem sucesso e não tem hipótese de ter para já. É pena porque eles iam adorar esta moto. Esta moto está muito bem feita, muito potente, muito fácil de conduzir, com acabamento premium como vocês podem ver no TFT já, com conectividade. Uma moto com acabamento fantásticos, fabulásticos. Aqui em branco, aqui numa cor cinzenta, mate. Não me digam que esta moto não é o sonho do pessoal que gosta de motos naked. E aqui a versão que eu mais gosto que é a preta e vermelha. Aqui com os amortecedores em vermelho. Não me presta moto. Sucesso de vendas cá em Portugal. Aqui temos a África Twin. Na cor preta. A nossa Transalto 7,5. Novas também deste ano. A Honda realmente acessaria com uns designs muito bons, tipo a cor tradicional da Honda Africa Twin. A moto mais boa. A CBR 1000. Uma moto que vocês gostam, conhecem e que sempre foi uma moto muito à frente. Muito, 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 muito à frente. Aqui mesmo do lado. Aqui mesmo do lado. Era um campeão. Não sei ideia. Moto de sonho. Não precisa de representação de ninguém. Estou buscando a minha trocação da zona. Temos a CBR 600R. Ulan do pescadinho. Meu amigo. Não é muito ruim. Não é muito triste. Não é muito bom. Não é muito ruim. Não é muito ruim. Aqui temos o nosso Nt Millicard. Não é muito ruim. Esta é uma caixa do CT O meu grande sucesso vem desde este ano Uma 500 já tenho estudo Muito, muito feita Muito, muito feita em mim Vemos aqui as XADV A moto que fez falar muita gente Muita gente dizia que isto não ia ser sucesso, mas foi Triunfo Uma marca muito cara ao meu coração Com este crama 1200 Estilo retro Muito bom Muito bom Muito bom 2400 Novo modelo deles Eu sei É 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 Não tem a parte da restante. Aqui temos a Daytona Sessions e Sessenta. Milha ou menos conhecida também. Muito bonita, muito esportiva. Com grandes capacidades para vistas. Temos a moto com o maior motor a nível mundial comercial. Com 2.5 centímetros cúbicos em todo. Isto tudo é muito, muito, muito a ver. A Rocket 3. A versão make-up da trilha. Um peixe visual. Portanto, irei andar na estrada, olharia um pouco este depósito. Loucura. É uma loucura. É a Toyota Sessions e Sessenta. Com as cores azuis. Se eu pudesse comprar este tipo, comprava este tipo. Ou 25 mil. Temos aqui as Tigers. Não precisam da apresentação. Motos conhecidas também. Em todo o lado, por as capacidades do terreno e da aventura. Estão acabando aqui pela nova versão. Seus centos e sessenta deles. Que é a Tigers de Cora. Uma média classe. Parece mais uma de alta celebrada. É só perder um número boa. É isto. E ganho. Vamos aqui seguir para uma marca icónica. Estamos a falar bem claro da Harley Davidson. Uma marca que também não precisa de explicação. Estilo bober, estilo retro. O máximo, o máximo. De elegância da Harley. Isto é fantástico. É aqui este stand tão bem, tão bem efetuado. E esta moto, minha cor de orange, aqui também junto a matar. Vem lá. Estilo que temos aqui é o candidato da Corsa. Que é a rô de Blaé. A Ayem. Estilo que temos aqui é o candidato da Corsa. Que é a Rô de Blaé. Uma empresa fantástica, uma empresa, um TFT, muito fantástico. Temos também aqui, claro, os fantásticos e conceituais Tribes da Arda da Bitsa. Esses Tribes são conhecidos a nível mundial, fazem tudo e mais uma coisa. Parem-me para isto. Digam lá que isto é um... isto é luxo. E com estas bagageiras... E claro, não podia falhar a moto ADV da Arda da Bitsa, que é a Panamericana. Também, muito bem falada. Nunca tive hipótese de experimentar, mas uma moto que toda a gente tem falado bem, apesar do peso e da imponência dela. Safa-se muito bem em todo o terreno. Uma frente icónica. Agora, de seguida, temos o stand que não podia faltar também. que é o stand da Moto V5. A moto ADV é uma grande marca italiana. Com motos muito, muito bonitas. Temos aqui a V100. A tal moto que abre as asas itas. Temos a versão V100 mais Turing. A V85 TT, que é a versão ABV, desta marca. Uma moto aqui, combinando-se com estes motores sob saídos. Têm um estilo fantástico. Estas malas. Estas malas. A cor icónica da V85 TT. A que fez conhecer esta marca. Esta naranja. Uma naranja de branca. A V9 Colbert. Não precisa de explicação. Uma decisão de banho e anúncios. Saudades de crianças esta moto. E a nova Stelvio. A moto também, muito bonita, concebida. Para as curvas do colo do Stelvio. Foi lá fazer os testes todos. Uma moto que conseguiu muito bem os testes lá. Característica impecável da motobus e dos motores sob saídos. Ficam mesmo loucos na moto. A mesma moto em versão cinzenta. Olha aqui estes faróis aqui. A iniciaram. Uma festa de beleza. Bastante. Mas temos aqui as versões V7s. Este amarelo mate. A mesma versão mas com a proteção da frente. A quebra verde. Digam lá que estas motos não são lindas. Aqui temos a Moto Mourini. Está a começar até muito. Tem aqui motos para todos os lados. Straight bikes. Temos aqui também. Umas versões mais ADD. A Aventure. A Xscape. Uma moto a Mourini. Outras muito engraçadas. Os R6s no mundo da ADD. A Aventure. Uma das minhas favoritas. Esta EF Moto 415, agora há aqui menos gente, pode ser que consiga vos dar uma explicação melhor. Olha aqui, uma bolha retrátil à mão. Os planos. 450 centímetros cúbicos. Concorrente direta da Himalayan 450. Esta moto que dá a cabo do mercado. Com este estilo, bastante cross, bastante à frente. Uma joia da cor da Kawasaki. A ZX-10E. É uma moto de pista muito, muito, muito interessante. É um peste amorcedor de direção. É assim. Estas cores. Verdes e pretas. Nesta moto, ficam mesmo. Estas cores. Aqui temos o stand da Aprilia. A Aprilia aqui com os scooters dela. A Aprilia Tuono. 660. RSV4. A R.660. Uma outono. Desta visão. é o RSV Quad Factory tudo que é bom, tudo que é putênt por parte da marca Aprello depois temos aqui a Tuareg mostra também do fim do ano passado, início deste ano a versão ADV da Aprello como é aqui, este padrão espetacular TFT, cores aqui com as malas da Aprello a versão azul aqui é a RSV 457 Racing mas e a dança aqui é que está com as malas aqui é que está Aqui temos a marca MBP, que tem aqui umas 125 itas de tipo ADV, 20 poderitas também. Isto é aqui a versão deles maior, é a versão mais street, mais cruiser, que é 1000V. O motor tem um aspecto muito bem acabado. Aqui numa cor mais acusantada, e muito bonitas. Tem aqui uma versão ADV, versão A de Bantillure. Um grande AFT. Tem a versão Street Bikes. Uma versão de comedos. Sempre voltando a CF, não sei porque, mas esta marca puxa-me. Agora vamos entrar aqui na parte da marca Benelli, que também é muito conhecida. Uma marca que eu também tenho no coração. Temos aqui a 300 deles. Uma moto muito conceituada. Muito em vogue. Aqui é a Leãozinho deles. Uma moto bonita. Acessiva a mural de alturas. Tem a 800 deles. Da Leãozinho. Uma moto já com muito corpo. Muito bom. Tipo uma Scandal. Aqui as TRKs, já conhecidas também. Não precisam de ser mais que apresentadas. TRKs. TRKs 2012. E várias cores. Temos aqui a 700, que é a nova TRK. A 100 este ano. Os acabamentos só finais, melhorados. E o motor mais potente. A moto muito bonita também. Aqui é a mesma moto em versão amarela. E preta, e verde. Muito bem por aqui. Cores muito bem concebidas. Temos aqui. Temos aqui a 502C. Uma moto que dizem tirada do modelo da Lukáti XR. Uma moto também. muito gentil. Muito correira. Muito correira. Mais entre o Scramble e o Cruiser. Uma moto também muito gentilosa. Muito bonita. E com o imposto de passageiro, que até dá um luxo em frente a esta moto. A clássica da Benelli. A Imperial. E a versão de pista da Danone. Uma moto com eles. Bonita. Uma marca também que não precisa de explicação, não precisa de ser demonstrada. Já mostrou o seu valor há muitos anos. Temos aqui o miúlo deles. Algumas dirt bikes. Temos aqui também a moto de corrida deles. Entre eles e a bimota. Com o supercharger. Tirada da H2 da Kawasaki. A alterada pela bimota. A moto de competição. um peixe esta ponta deste escala. Nossa Senhora. Um peixe desta ponta deste escala. Nossa Senhora. mais encorpável do que a 650, mas de aspecto muito semelhante. Temos a nossa H2 moto que não pode pôr daí no avião. Uma moto mais bonita, atualmente, aos meus olhos do mercado. Olha a minha visão, olha a minha visão que vocês estariam a conduzir esta moto. Nossa, não há coisa mais grande do que isto. Acho que temos uma Dacia também. Está bom. Este aqui tem um supercharger. Quando aceleras, é lá. Temos aqui grandes motos, como acabas aqui sempre deixou. Grande legacy de motos. A nova Eliminator. 400 centímetros cúbicos. 500, peço desculpa. Este é o Vulcano. 636 centímetros. A 636 centímetros. Veja assim que tinha-me. Ninja. 1. Aqui mais uma novidade da Kawasaki. Que é a versão elétrica. Deles. É EVENINJA. Uma nota também muito engraçada. É o único para quem não souber. Este é o cockpit dela. Muito bem feita. Muito bem realizada também. Como vocês notam, não tem escapo. Não tem escapo. Aqui, meus amigos, na versão clássica da Kawasaki, temos a Z650 RS. Uma moto a imitar o estilo clássico, mas com todas as capacidades de uma moto atual. Esta moto está muito linda. Muito, muito boa. É que é igual, mas é a Z900. Olhem-me para este corpo fácil. O corpo que esta moto tem é uma coisa de outro mundo. Olhem para isto. Pessoal, aqui vamos entrar na zona das KTM's. Temos aqui a RC390. Que é a versão pista meia, baixa gama da KTM. Já muito bem acabada. Os acabamentos comigos, por uma gama baixa. Temos aqui a nossa 790. Temos aqui a Duke GT 1290. Olhem-me para esta frente. Nada a dizer. Temos aqui a Duke GT 1290. Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Esta, está a frente. Aqui, o topo do topo, a nova 1390 Superdisk R, mota que saiu este ano, nas cores habituais da KTM, é este escado, o escado sim é um bocado fantástico, só para vos afustar um bocadinho então olhem aqui o preço dela, nossa sessão, aqui temos a parte da aventura da KTM, que tem tudo do bom da KTM também, que é conhecida pelo seu mundo aventureiro, pelas suas capacidades desportivas, aqui com a 1298 Super Aventure S, uma mota com uma frente, um corpo, muito louco, um quadrante fantástico, e isso é para isto, tudo, 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 fantástico, aqui a Aventure R, em cor branca, azul e laranja, vamos aqui chegar ao stand da Yamaha, um stand que todos gostam, onde temos aqui muitas motas bonitas de se ver e eficientes, temos aqui a Tender A75, versão Xtreme, uma moto também muito falada, muito levezinha, fácil de manoeuvrar, uma moto de fogo, acho que é aqui em azul, deste lado é cinza em preto, depois temos aqui a versão com os dois repósitos, olhem para isto, se vocês olharem para isto, alguém tentando conduzir, não há nada melhor, a versão World Rally, para ser mais exato, com as definições e preços, aqui, temos aqui, então, as Tracer, temos a Tracer 9GT, mais, uma moto, muito bonita, muito boa para ir viajar, com grande capacidade, econômica, fiável, passando passando agora para as Super Naked que eles têm, aqui temos a MT-09, nova versão deste ano, com estas características, uma moto muito bonita também, uma moto também mais correta, isto é que sim, agora sim, com estas fotos azuis, jantos azuis, fica aqui com o efeito, aqui pessoal, temos a S-0900, da Yama, uma moto também mais correta, isto é que sim, as costas vão restauradas, isto faz tudo, 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 fantástico, a Yama está a tirar umas cores e uns efeitos muito bonitos, a tricítico, trazemos, a falar de sucesso da Yama, temos aqui a R1, com estas características, não sei se dá para ver bem, a 9R1, já se imagina, houve onde isto, então, olhem bem, Seguido pela R6. É a R3. E claro, sem deixar para trás, é a R125. Mesmo sendo uma 125, é um showzáceo do Catan. Aqui temos uma versão desportiva. Muito boa, R6 e YTR. Uma moto para 19.000€. Mas mais dedicado a desporto. É uma peste para trás. Nossa senhora. Imaginem-se aqui. Não podemos esquecer, é a MT-010, claro que não. A MT-010 deste ano, também com uma visão. Muito bonita também. A moto em Dark Black. Muito bom, pessoal. Aqui está o fim da Expo Moto 2024. Espero que tenham gostado deste vídeo comigo. Se gostaram, agradeço que deem um like, subscrevam e partilhem o meu canal. Muito obrigado, meus amigos. Até breve.